E por isso que existe aquela regra, cara, se você virar um zumbi eu vou ter que matar você. Então, Santa Clarita's Diet, que é uma série original da Netflix que estrela Drew Barrymore e aquele cara do Justifier, Timothy Olyphant, que conta a história da Sheila e do Joey. Acontece uma parada e infelizmente a Sheila virou zumbi. E agora seria eles dois tentando fazer isso funcionar, entendeu? Porque ela gosta de comer gente e, sabe, é difícil. A série tenta captar bastante nas situações inusitadas que essa parte dela ser uma zumbi favorece. Agora, funciona? Sim, funciona. Na maioria das vezes as situações e como os personagens reagem, principalmente ao modo com que, na minha opinião, muito criativamente, as situações são impostas. Agora, devo dizer que o que faz a série funcionar pra mim é a atuação da Drew Barrymore e do próprio Timothy. Porque se eles não tivessem tanto uma química diferente entre os dois, eu acho que não ficaria muito legal. Então, como a série se foca bastante neles dois, apesar de o problema ser da personagem da Drew Barrymore, os dois funcionam muito bem. O ponto negativo que eu acho na série é que ela, obviamente, não é pra todo mundo. Tem algumas coisas que realmente não se encaixam, como alguns tons do humor que é apresentado na série. Às vezes eu acho que eles não vão longe demais, é porque fica muito bestinha, sabe? E talvez isso vá incomodar algumas pessoas. Mas a comédia em si, como um todo, funciona a maioria das vezes. Então, caso você goste de dar umas risadazinhas e uma premissa bem interessante e até diferente, é uma ótima pedida pra você. Mas, caso você ache esse tipo de premissa idiota, obviamente você não vai gostar. A história em si, ela é basicamente boa o bastante pra te fazer ficar investido nesses personagens. Porque é realmente isso que importa os personagens. A história em si, ela é formulada de uma maneira pra criar situações pra que aquilo seja engraçado. Ela realmente não tenta criar uma história substantiva, entendeu? E querer fazer, criar alguma coisa. É não, é só a situação que esses dois personagens estão e como eles resolvem, como eles vão se safar. O gole na série é bem óbvio, é muito exagerado. Isso faz parte da comédia, lógico, porque realmente chega uma parte que fica meio... What the fuck? Mas, basicamente é isso, cara. Sem dar spoiler nenhum, lógico. Então, não se esqueça aqui de clicar nesses dois vídeos. Vai lá, se divirta, faça alguma coisa. Também nos comentários aqui, clique lá e digite qualquer loideira. Tipo, ah, eu gostei ou ah, eu não gostei. Esse tipo de coisa. Não se esqueça de se inscrever no canal e acesse o site Multiverso Geek aí na descrição do vídeo. Então, vamos lá.